Pau bateu O que foi, meu lindão? Ai, que bom Que bom Uhul, caiu Essa corrida aqui é muito dura Corrida de resistência Vai ser um arrumo de tempo Só uma volta, mas também Mãe O Eldinho, fala no ouvido do papai Não que eu to com esse fone aqui Eu não consigo, ele não tá Eu Eu A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Eu tô com só 90, cara, o que eu já tava? Pouca coisa É? Sério? É porque eu tô no final, hein? É, pô? Ó, são... Ah... Eu tô com... Eu acho que eu tô com mais de 200 horas Esse jogo Na verdade é porque... Só que aí eu... Só que eu não vou em 24 E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto